Música O Superior Tribunal de Justiça tem oito entradas, entre elas de pedestres e de veículos. Música Em frente à entrada Golf 7 tem um estacionamento público com vagas reservadas para pessoas com deficiência, mas a calçada que dá acesso à portaria não tem rebaixamento. Esta entrada é indicada para o visitante que não possui dificuldade de locomoção ou que possui mobilidade reduzida. A portaria oferece catraca com acessibilidade. Para chegar até o prédio de acesso ao plenário, sessões, turmas e corte especial, é preciso seguir em frente pela calçada. Terá um desvio para a esquerda. Siga reto novamente e depois vire à direita. Atravesse a faixa de pedestres. Você chegará no prédio dos plenários. Suba pelo elevador até o segundo andar, onde ficam as turmas, sessões e a corte especial. No local, seguranças orientarão onde fica cada uma delas. No primeiro andar do mesmo prédio está o plenário. Vire à direita e siga pelo corredor. Ele estará logo depois da porta de vidro.